Olá, meninas! Hoje vamos para mais uma videoaula. Hoje eu vou ensinar para vocês como nós fazemos para endurecer a nossa peça, o nosso brinco. E, ó, fica lindo! Quer aprender? Vem comigo! Bom, meninas, os materiais que nós vamos utilizar é um suporte para colocar o nosso brinco em cima, para na hora que passar a cola, não sujar a parte de baixo. Então, eu vou utilizar um plástico, vamos utilizar cola escolar, um pincel, pode ser qualquer um da sua preferência, e a nossa peça. Nós vamos começar passando a cola. Eu vou abrir a minha aqui, que ela já está no restinho, para poder jogar em cima. Desceu, vamos passar bastante cola. Agora, nós vamos espalhar por toda a peça. Não precisa ter dó. Vamos espalhar por toda a nossa peça, para ela ficar bem durinha. Para ela ficar bem molhadinha também. Depois que a gente passar por um lado, nós vamos virar nossa peça, vamos dar uma leve apertadinha para ela ficar retinha, e vamos passar mais cola. Minha cola está acabando. Não precisa ter dó. Depois que a gente passa por toda a nossa peça, podemos verificar que ela fica bem molhadinha. Nós vamos deixar secar por volta de umas três horas. Quando você perceber que ela está sequinha, você já pode montar o seu brinco. Vou deixar agora com vocês, e já já eu volto com ela sequinha. Voltei, meninas. Olha só como é que a minha peça ficou durinha. Ó. E vocês viram, eu não passei tanta cola. Então, meninas, é muito fácil, muito prático. E no próximo vídeo eu vou ensinar a vocês como que nós fazemos a montagem do nosso brinco, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, deixe seus comentários, do que você gostaria que a gente gravasse, que eu vou estar gravando para vocês, tá bom? Um super beijo e muito obrigada!